Uma noite memorável, o lançamento do livro Cachoeira do Macapá e suas identidades, de 181 páginas, publicado pela editora Edufman no mês de novembro. Os relatos que compõem os 11 capítulos são resultados de uma ampla pesquisa realizada por seis professores e 21 alunos da Universidade Federal do Maranhão e colaboradores da Associação Cachoeira do Macapá durante um ano e meio de estudos técnicos e científicos sobre a associação, fauna e flora da região, socioeconomia local, planejamento e gestão de recursos hídricos, educação ambiental, análise da qualidade da água e turismo. O livro publicado tem como principal objetivo popularizar informações técnico-científicas e extensionistas que foram produzidas pelos docentes e discentes da Universidade Federal do Maranhão, UFMA, a Associação em Defesa da Cachoeira do Macapá, seus afluentes e matas ciliares e também gestores em atividades de prospecção e conhecimento dos recursos naturais da região. A ideia do livro surgiu por estudos que foram realizados na região, estudos de cunho científico e tecnológico, junto com o grupo de pesquisa em unidade de conservação do sul do Maranhão, aqui da UFMA, e com a Associação em Defesa da Cachoeira do Macapá e suas identidades. Então, a obra surgiu desse desejo de divulgação e luta e defesa pela Cachoeira do Macapá, que ainda não é, infelizmente, uma área protegida, mas que está aí nos trâmites para ser enquadrada na gestão do turismo municipal, tanto do município de Balsas, como dos outros municípios, Fortaleza dos Nogueiras e região. O próprio patrimônio natural que a cachoeira representa. É uma beleza única para a região e que não existe em nenhum local aqui da Chapada das Mesas. Então, é algo nosso, é algo de Balsas e que precisa ser valorizado e precisa ser reconhecido. Paulo Henrique Lopes, um dos estudantes que ajudaram na pesquisa, fala de um dos pontos importantes vividos naquela região e destacado no livro, a preservação do meio ambiente, como a conservação do rio Mosquito, um dos afluentes do rio Balsas. O que a gente mais observou, assim, de mais interessante é mesmo a beleza do local, porque é um local bem bonito, quando você está tanto embaixo quanto em cima da cachoeira, você tem como ter uma vista privilegiada da região e também o contato humano daquela região. O pessoal é bem receptivo, as pessoas que moram lá são bem, são pessoas bem tranquilas, assim, a gente pode conversar com eles de uma maneira bem legal, assim, trocar experiências mesmo de conhecer a região e tudo mais. E foi isso que, assim, o que, pelo menos para mim, mais me chamou a atenção. Vinícius Farias destaca a importância do conteúdo do livro, que serve de subsídio para quem quer conhecer um pouco mais a região da Cachoeira do Macapá. Eu acho que é o ponto de partida, apesar de que não foi só o ponto de partida, eu acho que a profundidade do livro já consegue abranger situações mais, vamos dizer assim, mais técnicas realmente, mas com acesso a todos. Eu acredito que quem puder adquirir vai fazer a aquisição de uma obra que vale muito a pena e o município de Balsas ganha com essa obra. Eu acredito que o Maranhão todo, e não deixe de falar o Brasil, porque quando você está lidando com recursos naturais, é de uma importância nacional. Aqui o município de Balsas é a sede, o local onde a Cachoeira se encontra, como existem outras e possivelmente, talvez, sofram alguns ataques, vamos dizer assim, de pessoas que, às vezes, não têm tanto interesse de saber se o meio ambiente vai ser preservado, que é o principal. Então, acho que vai subsidiar qualquer leitor, seja ele da área acadêmica ou não, a ter uma informação mais precisa sobre a Cachoeira e a valorizar o recurso natural que é nosso. O livro vem ilustrado com mapas e gráficos, com os dados levantados e estudados. Para o secretário municipal de Cultura e Turismo, o estudo aumenta o rol de pontos turísticos do município de Balsas com potencial atrativo para os aventureiros. A presença da Universidade, ela já nos gera essa expectativa de pesquisa e de contribuição com o fortalecimento cultural do nosso município. Então, no caso aqui, até com a nossa região, uma vez que Balsas é cidade de Polo e tudo que é feito em Balsas reflete para a região como um todo. A questão específica aqui da Cachoeira do Macapá, a gente vê um trabalho científico e que extrapola as barreiras da ciência e se torna aqui um trabalho social também muito grande. Isso aqui é um trabalho de resgate da estima do sertanejo, como eu disse há pouco na nossa fala, em que ele vai ter alento para continuar na sua luta, para continuar na sua caminhada, na sua jornada. Nós aqui na região sul do Maranhão tivemos um período de muita dificuldade, de muito isolamento, mas hoje a gente vê não só Balsas, como toda a região, ganhando um alento novo. A questão da Cachoeira, nós chegamos a ter momentos que a gente não sabia se ela pertencia a Balsas ou a outro município. Graças a esse trabalho, a gente tem hoje a certeza de que a Cachoeira do Macapá pertence ao território de Balsas. E isso nos estimula, porque estamos ganhando mais um atrativo turístico no segmento do turismo de aventura. Nós já temos o nosso belo Rio Balsas, que passa no centro da nossa cidade. Nós temos agora a Cachoeira do Macapá e nós vamos, por isso, formatando um conjunto de atrações turísticas para compor, juntamente com o turismo de negócios, o nosso mercado turístico da nossa cidade. Entre os convidados da noite, estava a gerente regional do SEBRAE, Cecília Salata. Esta enfatizou o fomento dado à Cachoeira do Macapá desde o ano de 2017, com o turismo chapada das mesas, para se enquadrar nos moldes da empresa brasileira de turismo, Embratur. Nossos primeiros contatos com a Cachoeira do Macapá, com a região do Macapá, foi em 2015, no projeto Turismo Chapada das Mesas, quando nós percebemos a necessidade do polo turístico Chapada das Mesas ter mais atrativos, ter mais produtos turísticos para oferecer para o visitante. Foi quando nós fizemos, em torno de 10 a 11, fichas técnicas de potenciais novos atrativos nos moldes da Embratur, em 2015. E um dos atrativos potenciais desse trabalho resultante foi a Cachoeira do Macapá. Então, nós falamos que o turismo é uma ferramenta para o desenvolvimento sustentável, quer dizer, desenvolver, prover a geração atual com os recursos necessários, sem prejudicar a geração futura. E isso passa pelo ambiente econômico, pelo ambiente social e pelo ambiente natural. Então, eu acredito que instituições como o SEBRAE, UFMA, Prefeitura Municipal, Associação de Moradores, porque nós estamos falando de um turismo de base comunitária, nós estamos falando de desenvolvimento sustentável. Quando parceiros se unem em prol de desenvolvimento econômico, social de uma região, com certeza isso acontece e quem ganha é a própria comunidade. Associação de Moradores